Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 18 de junho e esses são os destaques do Acontece Maceió. Começa a última fase da vacinação contra a influenza. Vigilância Sanitária faz vistorias em áreas e encontra irregularidades. E Maceió integra o Time Brasil, um programa da CGU de combate à corrupção. Agora, no Acontece Maceió. Acontece Maceió. Começa hoje a última fase da vacinação contra a influenza. A estimativa da Prefeitura é de imunizar nesta etapa mais de 53 mil pessoas. A última fase segue até o dia 9 de julho e o público-alvo são pessoas com comorbidades, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo e trabalhadores portuários, dentre outros. Até esta quarta-feira já haviam sido vacinadas 91 mil pessoas dos grupos prioritários. E nesta semana, o Acontece poderá contar com vacinação também no sábado. Procure no site da Prefeitura de Maceió a lista das nove unidades que ficarão abertas. A vacina contra a influenza pode ser administrada na grande maioria dos casos. Dentre as poucas contraindicações estão pessoas que possuem alergia à proteína do ovo ou que apresentam algum tipo de reação severa a doses anteriores do imunizante. A Vigilância Sanitária de Maceió realizou uma fiscalização educativa em áreas da capital e encontrou algumas irregularidades em relação à alimentação e higiene dos animais. O órgão decidiu visitar cinco estabelecimentos situados no bairro da Serraria após receber denúncias da população. Entre as irregularidades encontradas estava a alimentação dos animais com capim inadequado que poderiam intoxicar os cavalos. Também foram verificadas as condições das baias, que apresentaram tamanho adequado, mas tinham graves problemas de higienização. Os estabelecimentos têm o prazo de 30 dias para sanar as inadequações. A ladeira de Fernão Velho já está liberada para carros pequenos e também para os ônibus. A SMTT informou que com a reabertura da ladeira, os ônibus que trafegam pela via já retomaram as operações. As linhas 057, 058 e 715 voltaram ao itinerário antigo. A ladeira foi liberada pela Defesa Civil na tarde desta quarta-feira. A decisão foi tomada após a realização de uma vistoria que avaliou dois pontos onde ocorreram pequenos deslizamentos devido às chuvas que caíram em Maceió. De acordo com a Defesa Civil de Maceió, foram registradas 52 ocorrências na capital devido às chuvas, sendo 13 delas relacionadas a deslizamento de barreiras. 16 famílias foram encaminhadas pela Defesa Civil de Maceió para atendimento na Secretaria Municipal de Assistência Social. Maceió já faz parte do Time Brasil, um projeto da Controladoria Geral da União que promove a transparência e o combate à corrupção. A assinatura do termo de adesão aconteceu na manhã de ontem. Na solenidade estavam presentes o prefeito JHC, o secretário municipal de controle interno José Neto e o superintendente da Controladoria Geral da União, Moacir Oliveira. De acordo com o secretário, a partir de agora, a capital alagoana faz parte do programa conduzido pela CGU, que busca mais integridade e transparência na gestão pública com a participação da população maceióense. E a partir daí será construído um plano de ação, onde o município tentará atender a todas as ações previstas pelo controle, pela Controladoria Geral da União, para que a gente possa melhorar cada vez mais a questão da transparência no município de Maceió. O superintendente da CGU em Alagoas considerou positiva a adesão de Maceió ao programa. Feliz de saber que o gestor entende o programa como um meio de dar maior efetividade à política pública, para atender o cidadão. Porque todos os nossos esforços, na verdade, eles buscam criar uma sinergia entre as várias esferas de governo, seja federal, estadual ou municipal, para que o cidadão ao final seja atendido. É um grande desafio que nós temos. O prefeito, JHC, afirma que ao assinar o termo de adesão, Maceió deu mais um passo para aprimorar o serviço público e combater a corrupção. São diretrizes que nós vamos, a partir também desse projeto junto com a CGU, nesse esforço coordenado, nós vamos supervisionar, formatar políticas públicas de melhoria para a administração pública municipal, melhorando do ponto de vista de transparência, de integridade, trazendo para a nossa administração conceitos e princípios e boas práticas necessárias para que a gente possa atingir os objetivos do time Brasil. O Acontece Maceió de hoje fica por aqui. Tchau, tchau e um bom fim de semana. Acontece Maceió E aí